Fala galera, beleza? Pessoal, já deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal, segue lá no Instagram SamyAndalineFatal e na roxinha SamyFatal10, beleza? Vamos lá. Antes de começar, galera, se você quiser comprar ou vender contas, contasdetanquebrasil.com.br Se não tiver o que você quer, mano, é só vir aqui no link do WhatsApp, vai falar diretamente comigo. E daí a gente conversa, eu escolho o que você quiser, você fala o preço que você quer, a gente arruma uma conta pra você, beleza? Vamos lá, como é que a gente vai começar aqui, gente? Primeiro de tudo, a gente vai roubar nosso pet pro nível 45 e já vamos fazer algumas composições também. Pra ver o 69, né? Que eu quero, tipo, tem bastante composição ali, que a gente não usou no vídeo anterior e eu quero ver, tipo, vamos ver se dá bom, né? Tá, aqui eu vou usar... Lembrando que... Ah, eu tipo, tô fazendo o vídeo antes do torneio de elite. Ah, mudou pra 50 ali, mas tá, será que o pet do frango vai ser melhor, velho? Eu acho que talvez o pet do frango agora seria melhor do que o pet da coisa lá, mas enfim, vamos lá. 550k de FC. Agora vamos aqui em composição e vamos tentar colocar as composições ali. Eu só vou pegar mais composição aqui no correio, que eu não completei de pegar as coisas ainda do mega evento. Ó, aqui tem 20 de... Ah, mas é só dessas duas, né, eu acho. É, só isso mesmo. Isso aqui eu pego depois. É mais 4, beleza. Isso aqui eu vou pegar porque vai ser útil pra gente, né, composição. E vamos ver se a composição, ela dá bastante FC pra gente. Eu só vou dar uma olhadinha pra ver se a gente tem alguma composição mais 70. Eu acho que só de defesa. Ó, aqui tá beleza. Beleza, beleza. Cara, a gente tá full de defesa, mano. Não tem mais composição 70. Isso é bom e não é, porque a gente não tem mais como subir também. Mas de qualquer forma, dá pra colocar as 80 ali, tranquilo. Vamos lá. Eu vou começar pelo nosso anel mais fácil de achar, que ele é verde. É difícil achar outro igual, tá ligado? Aqui ele tá ok e a... Opa, calma aí. Eu foco na defesa e sorte, mano. Que são as coisas mais importantes pra gente na nossa conta aqui, né. Defesa já foi... Vamos ver se a sorte dá sorte. Normalmente a sorte, ela vai bastante aqui, mano. Mas não foi nada. Grila. Aí a agilidade ali que eu não quero... Deu. Sabia, sabia. Mas enfim, pra mim é ótimo que é FC, né. De qualquer jeito dá uma FCzinha. Agora vamos pra esse aqui. Já tem de agilidade ataque. Aqui já tem agilidade ataque. Deixa eu ver a roupinha. A roupinha não tem ataque. Então vamos tentar colocar o ataque aqui, não. Falhou. Agora vamos vir aqui na arma. Deixa eu ver o chapéu. O chapéu já tem agilidade. E vamos tentar uma agilidade aqui nela. Também não deu. Cara, só deu uma decomposição, infelizmente. Mas nesse vídeo a gente vai tentar upar... É, a gente vai tentar upar essa cartinha que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O FC 540 e 400. A gente vai tentar upar essa carta aqui. Quando atualizar essa carta, mano, aí vai dar um FC legal, tá? E já voltamos aí. Fala, galerinha. Mais duas novidades aqui. Se liga. Eu tava mexendo aqui nas cartinhas. Eu fiquei atualizando o kit até acabar. A gente tinha 900 cartas do kit. Agora a gente não tem nenhuma. Mas de uma coisa foi boa. A gente conseguiu aumentar o FC, ó. Trocamos o kit pela maceta e aumentou 300 de FC. Pra gente é bom, porque é atributo, não é só o FC. É o atributo que importa. Tá mais equilibrado a conta agora, tá, ó. Mudou pouca coisa, mas mudou consideravelmente. Uma novidade importantíssima. Lembra que eu falei que quem acredita sempre alcança? E olha quantas pernas a gente tem. Novidade, mano. Eu tava mexendo aqui e chegou hoje o evento de troca de dano. E eu tenho 12 dano 7 pra trocar por um super 7 certinho, mano. Melhor que o dano é o espaço que vai sobrar. 12 espaços a mais na mochila. Isso é bom demais, olha só. Então vamos colocar aqui. O nosso dano vai ser no chapéu, né. E eu vou novamente retirar aqui. Porque a gente vai utilizar os... Os coisas lá, né. Então por isso que eu sempre retiro. Ainda bem que eu tava retirando tudo, mano. Eu não sei quantos que aumentam. Acho que uns 2k de FC, mano. Vamos ver. 553,800. Aumentou 3k de FC, mano. Você é louco, velho. Já voltamos aí por quê? Eu vou te mostrar aqui rapidão. O que a gente precisa fazer. Faltam 54 GVGs pra gente pegar... Oh, esse aqui é... Pra gente pegar isso aqui. Deixa eu ver se é o primeiro. É, isso aqui, ó. Pra gente pegar mais um Super Dano 7. Que nesse vídeo eu espero completar isso. E a gente vai aumentar mais 3k de FC. E eu espero que nesse vídeo ainda a gente consiga também... Upar essa cartinha aqui ao Tele39. E atualizar ela. Que talvez também dê mais 3k de FC. Isso aí vai ser 6k. Ou seja, talvez a gente pegue 560k nesse vídeo aqui, tá. Ou até mais. Vamos ver. Já voltamos aí, galera. Fala, galera. Voltamos aqui, velho. Completamos uma missão muito importante. Que foi a do Super Dano 7. 250 GVG, mano. Cansamos pra fazer isso aqui. A Luane fez a maior parte, então. De boas. Agora vamos colocar o Super Dano 7. E outra coisa. Nosso potencial... Ele falta uma hora. Então a gente já vai trocar ele também. Pra ver se vem um potencial melhor. Mas troca agora. Eu vou trocar. Porque se vier... Mas vai ter que trocar. Não tem jeito. Vai esperar. Eu tenho que trocar, entendeu? Não é opcional mesmo. Opcional. Então eu vou tirar esse daqui. Que, como vocês sabem, eu tô usando os atributos aqui embaixo. Então eu tenho que tirar sempre desses. E eu vou tirar porque posso trocar futuramente por mais um Super Dano 7. Então compensa. Vamos ver o FC que deu. Só de colocar isso aqui. E eu tô fazendo a missão da cartinha, tá, gente? Só pra vocês terem ideia. Eu quero upar essa cartinha nesse vídeo ainda. E daí dá pra pra nível 39. E fazer a atualização dela que dá muito FC. Aumentou 3K de FC. Só de ter colocado o Super Dano 7 em cima do 7. Agora vamos ver se a gente dá uma sorte do potencial vir melhor do que o atual, né? Uai. Não, é aqui potencial. É esse aqui. Que faltava uma hora. Da Juliette. Oxi. Será que... Ah, não. Achei que mudava. Você é louco. Puta que... Meu Deus, mano. Olha isso aqui. Isso é um potencial full 30, caralho? Caramba, velho. Olha só. Aumentou 1Kzinho de FC. Só de trocar o potencial, gente. Não foi do zero. Foi do... Merda pra um muito bom. Quase 560K nesse vídeo, mano. Será que a gente pega... Ó, tô no rank 12 aqui. Deixa eu ver, né? Cara, se a gente upar essas cartinhas aqui vai dar bom, hein? Vou tentar fazer essas missões aqui, gente. A gente já volta. Já tô CDD aqui pra fazer. Já voltando aí. Galerinha, voltamos aqui. A gente tá completando. Eu já tô com mais um CSA 3 lá. Olha só o tanto de cartas que a gente tem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que nem eu sei também. Estamos com 400 cartinhas. Mas talvez, mano, talvez... Talvez consigamos upar só de completar essas missões. Eu vou dar um pause aqui, fazer mais um CSA 3. E a gente vai ver... Eita, porra, deixei o remédio caiu. Se dá pra completar ali e dá pra abrir. Já voltamos. Galera aí, vamos lá. Tem algumas missões lá. O amigo nosso tá fazendo... Não, sai pro Miguel, né? Tá fazendo mais um CDD... Um CSD... CD... Não. CSA... E daí a gente já chama a gente no 3, que eu tava fazendo alguns lá. A gente tava revezando. Vamos lá. Eu vou pegar o autoclique aqui rapidão. Por que eu abri Pint, mano? Tô viajando. Pra gente ver quanto que a gente consegue upar essa cartinha aí. Pelo amor de Deus. Não tenho paciência de ficar... Cara, eu acho que vai faltar pouco. Eu acho que ainda vai faltar, mas vai faltar pouco. Só que a gente vai ter que ralar um pouquinho mais de missão pra conseguir upar elas, mano. Que bosta, hein? Já soltei o autoclique lá pra não ficar... Caramba, vai faltar? Nossa, mano. Tipo, eu acho que vai ser muito pouco, véi. Será que eu vou conseguir upar agora? Cacilda! Não! Mano, mais um CSA completando esse. A gente upa essa merda, mano. Já voltamos aí. Galera, fazendo algumas coisinhas aqui. Acabou que... Veio uns itens melhores aqui. Vamos substituir pra ver. Aumentou um pouquinho só de FC. Mas eu vou tentar atualizar lá pra pegar mais coisa, tá? Então, enquanto o Miguel tá passando lá, eu vou atualizando as cartinhas pra ver se eu acho uma coisa melhor aqui. Galera do céu! Isso aqui compensa, mano. Olha só, véi. 560k de FC, mano. 4.800 de ataque quase. Caramba, véi. Tamo subindo FC, tá? E outra. A gente ainda vai atualizar essa daqui. Isso que vai dar FC. Já voltamos aí. Galerinha, consegui um, mano. Que ele equilibra tudo. Ele aumenta a defesa. Ele cai um pouquinho de ataque, porque o ataque tá muito grande. Mas ele equilibra tudo. Então, vamos substituir. Aumentou um pinguinho só. Mas o que melhorou pra mim foi o equilíbrio que deu na conta. Então, pra mim, compensou. Já voltamos aí quando começar o CSA lá, tá? Galerinha, completamos aqui essa merda. Eu nunca mais na minha vida quero ver CSA, velho. Pronto. Nossa, vou... Muito obrigado, Miguel. Pela ajuda. Nem vi o que aconteceu. Deixa eu ver se foi eu e as cartinhas. Bem a cartinha que eu precisava, ela ficou ali. Desgraçado, né? Tá, vamos lá. Vou deletar isso aqui, ó. Essas são as cartas que eu não quero usar agora. Gente, eu descobri, mano. Pronto, eu visualizei. Agora eu não sei quando tá o e-mail. Nossa, velho. Eu descobri que a cartinha... Aqui, achei. Que a cartinha azul que eu tava atualizando, ela pode ter um atributo maior. Porque o avatar, ele atualizou... O avatar é o cara dos bugs, né? E veio um atributo muito melhor que o meu. Então, tipo, eu achei que o meu tava bom, mas dá pra subir. Então, a gente vai tentar um pouquinho pra ver se consegue subir esse... Esse negócio mais ainda. Aqui, mano, olha só, velho. Vamos ver o UFC que deu. Aumentou 400 aqui, agora vamos atualizar elas. Olha que atualização lindia. Mano, só. A primeira atualização que eu botei. Olha o UFC. Aumentou 2K. Só da primeira atualização que eu botei. Fora que dá pra melhorar esse negócio ainda, né? Aí eu vou ter que fazer umas contas aqui pra ver se vale a pena. Mano, acho que essa aqui já vale. Eu vou dar um pause e ver qual é a melhor que tem e a gente já volta. Galera, essa aqui já melhorou, ó. Melhorou, mas muito melhor. Olha o UFC que deu. Aumentou mais 600 de UFC. Ou seja, a cartinha já deu 2,500 de atributo. Isso dessa atualização aqui. Eu vou tentar melhorar um pouco mais e a gente já volta. Das duas cartas. É, galera, acabou as cartinhas lá e não deu a atualização melhor por enquanto, mas a gente vai buscando. Então ficamos por aqui, 562K. Vamos ver onde que a gente parou no Roda Fama. E lembrando que, pra quem não viu a live, a gente quase ganhou a arma do torneio. Quase, mano. Foi o mais perto que a gente já chegou. Então pegamos o terninho e pegamos esse aqui, o simboluzão. Que são duas coisas que aumentou um pouco mais de UFC. O que é? Ficou com o dedo na tela. Agora vamos ver o Roda Fama. Tá meio lagzinho, gente. Porque quando você abre autoclick, etc. E fica em instância. Eu fiquei em instância quase o dia inteiro. Então por isso que deve ter dado um pouco esse lag aí. Cara, a gente ainda tá rank 12. Mas falta pouca coisa pra gente ficar na primeira página do Raul. Pra passar o Snoop, faltam 2K de UFC. Aí o Kaido, mas 100 de UFC. Não, menos que isso. 40 de UFC. Não, o Kaido aumentou um pouco mais. Um beita desgrama. O Kaido aumentou mais. Mas deixa eu ver aqui. O rank 8, que é a Hulk. Ela tá com 566. Caiu um pouco de UFC. Então, acho que o Kaido é o rank 8. Se a gente passar dele. E mano, olha só. Depois daqui, é tudo embolado, gente. 460k. Até o rank 7 tem, tá ligado? Então, mano. Um dano 7 que eu coloque. Super 7 que eu coloque agora. A gente já aumenta a UFC pra passar o pessoal. Entendeu? E a gente tá correndo atrás. Por quê? Olha só. Daqui a 3 dias, a gente vai ganhar um super 7. E a gente vai ganhar mais um super 7 aqui, ó. Essa demoradinha? Não. Aqui é outro, mas... Esse aqui, ó. Só precisa fazer CF e a gente completa isso aqui. A gente ganha mais e mais cartinhas também. Gente, se vocês viram até aqui, não se esquece de deixar o like e comenta tomate cru. E se você já viu um comentário escrito tomate cru, você comenta tomate frito. E aí vai. Aí se você viu tomate frito, você comenta tomate cru. E por aí vai. Vamos ver como é que vai dar. Só pra ver se os raízes vêm até o final mesmo. Tamo junto. Tchau.